A carreta do Hospital do Amor realiza exames de mamografia em Paranaíba, viu? Mais de 100 mulheres entre 40 e 69 anos devem ser atendidas até a próxima sexta-feira com exames gratuitos de mamografia. Vamos ver. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E a carreta do Hospital do Amor, projetada para realizar exames itinerantes de prevenção em saúde para as mulheres, está aqui em Paranaíba para atender 108 exames de mamografia. Os atendimentos começaram na quarta-feira e, conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a carreta ficará aqui no nosso município até a próxima sexta-feira. Os exames foram agendados antecipadamente nas unidades de saúde. E olha só, inicialmente também seriam realizados exames de coleta de preventivo. No entanto, a equipe itinerante acabou cancelando. Isso porque a profissional de saúde está hospitalizada, não sendo então permitido que o município disponibilize outro profissional para realizar esse tipo de exame. O exame de mamografia é voltado especificamente para mulheres com idade entre 40 e 69 anos. Após a coleta, os exames são enviados para análise e, posteriormente, são devolvidos para a Secretaria Municipal de Saúde. A gente também lembra que, no mês passado, no outubro rosa, diversas instituições abordaram o tema para encorajar mulheres a realizarem os seus exames. Interessante também porque iniciativas como essas são fundamentais para a prevenção, visto que, nos estágios iniciais, a doença é assintomática. Aqui em Paranaíba, a carreta está estacionada na área coberta da Praça do Carnaíba, localizada na Avenida Major Francisco Faustino Dias. Aqui em Paranaíba, a carreta está estacionada na Avenida Major Francisco Faustino Dias.